Quase roubaram meu coração Dei dois passos pra trás Fugi Quase arrancaram meu coração Dei dois passos pra trás Eu me escondi em ti O teu amor me protegeu O teu perdão me acolheu O teu poder me escondeu Nada pode me tocar Eu sou só teu O teu perdão me acolheu Deus Pai, meu defensor Meu maior amor Deus Pai, meu defensor O meu maior amor Deus Pai, meu defensor Meu maior amor Deus Pai, meu defensor Deus Pai, meu defensor O meu maior amor Deus Pai, meu defensor Legenda Adriana Zanotto